A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, deve liberar o trânsito nas duas pistas na Ponte do Fandango na próxima quarta-feira. A informação foi confirmada pela unidade local do DENIT de Santa Maria, que deve realizar ainda hoje uma vistoria no local para verificar a conclusão dos serviços de reforma na ponte. Iniciada em janeiro deste ano, a reforma custou R$ 8,2 milhões. A estrutura recebeu melhorias que englobam o reforço da estrutura metálica do vão central, alargamento para a travessia de pedestres, construção de barreiras de segurança modelo New Jersey e iluminação completa. A ponte, que foi inaugurada em 1961, faz a ligação entre Cachoeira do Sul e a BR-290, sendo um dos principais acessos ao município.